Como choveu nesta madrugada em Três Lagoas, hein, gente? Que chuvarada que não tem dado trégua, não só em Três Lagoas, como em todo o Brasil. E aqui em Três Lagoas começou a chover ontem, por volta das 11h, 11h30, e foi a madrugada inteira. O suficiente, gente, para alagar casas, ruas aqui em Três Lagoas. A chuva da madrugada de ontem, da noite desta segunda-feira, alagou ruas e casas aqui em Três Lagoas, deixando famílias desalojadas, segundo o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil. O Corpo de Bombeiros recebeu ligação de 12 famílias que tiveram as residências afetadas pelas chuvas. O coordenador da Defesa Civil de Três Lagoas, o João Luiz da Silva, esteve visitando as famílias. Algumas, segundo ele, foram para casas de parentes e outras não quiseram deixar as casas e esperaram a água baixar e continuaram nos imóveis. As casas alagadas foram nas ruas João Dantas Filgueiras, no bairro Nossa Senhora Aparecida, na rua Yamaguti Canquite, na região do bairro Parque São Carlos, também na rua Getúlio Garcia Marques, no Jardim Alvorada. Uma família do Jardim das Violetas também teve a casa alagada e ficou desalojada. Segundo o João Luiz, algumas famílias perderam cama, colchões e roupas. Ele pede, inclusive, quem puder ajudar, entrar em contato aí com a Defesa Civil, viu gente? Então, a chuva desta madrugada causou aí muito estrago, inclusive residências foram alagadas aqui em Três Lagoas. A gente recebeu, inclusive, imagens aí para quem está pela TVC e pelas redes sociais. Tem até um vídeo também, Antônio Luiz, de uma residência que foi alagada ali na rua Yamaguti Canquite, no Parque São Carlos, aqui em Três Lagoas, a situação bastante complicada. A água entrou nessas residências, causando aí transtornos, estragos para os moradores. Os moradores perderam colchão, cama, móveis, uma situação que a gente já não via há um bom tempo aqui em Três Lagoas e que volta a se repetir novamente. Eu, inclusive, vou ao vivo agora, vamos ao vivo agora com o Albert Silva, 6 horas e 39 minutos, porque o Albert, inclusive, está em uma das residências, né? Que foi afetada aí por essa chuva, por essa chuvarada, nesta madrugada aqui em Três Lagoas. Oi, Albert, bom dia para você. Você fala de qual ponto da cidade e como que está a situação por aí? Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para o Antônio Luiz, bom dia para toda a nossa audiência, viu? A nossa equipe está aqui no Parque São Carlos, aqui em Três Lagoas, na rua Yamaguti Canquite. Estou aqui em uma das residências, residência aí do Seu Raimundo, uma das residências que foi muito afetada. Inclusive, a gente até recebeu, né, um vídeo aí do Seu Raimundo, ele relatando como é que ficou a situação, né? No momento, né, no momento em que a chuva chegou aqui em Três Lagoas, aqui a rua Yamaguti Canquite é uma rua muito movimentada aqui, né, no nosso município. Muito, cruza muito ônibus, muito caminhão, transita muito ônibus, muito caminhão aqui. E aí, conforme esses ônibus, esses caminhões vão transitando aqui, a água vai entrando na casa aí de diversos moradores. E não foi diferente aqui na casa do Seu Raimundo aqui em Três Lagoas. Olha, a gente pode estar acompanhando aqui que muitos móveis dele, muitos utensílios aí do Seu Raimundo, né, está aqui, ó, pra fora da casa dele. Ele nos relatou, Ana, que ele tem aqui o veículo, a gente tá até vendo aqui o veículo dele aqui, esse fora de cá vermelho aqui, ó, né, o veículo dele. A água entrou dentro, viu? A água entrou dentro dos bancos. A gente vê ali também um colchão ali, que é o colchão da filha dele, né, que acabou molhando. Ele teve que até se desfazer da cama, né, da cama da filha, porque não teve como, viu? A cama da filha dele tá até ali fora, ali a gente vai mostrar que ele já até colocou ali fora, porque não dá pra aproveitar mais a cama da filha dele, porque a água tomou conta, né, de tudo por causa dessa chuva que aconteceu aqui ontem no Parque São Carlos aqui em Três Lagoas, viu? Bom, a gente vê, né, que o pessoal dessa região aqui sofre muito, sofre demais quando chove. Ontem a chuva chegou aqui em Três Lagoas, né, e quando a chuva chega, infelizmente ela traz aí estragos, né, Ana Cristina? Então, essa é a situação aqui da residência do seu Raimundo, que até, a gente até recebeu um vídeo dele, né, ele até narra a situação, né, que é com muita tristeza dessa água que infelizmente entrou aqui na residência dele. Ele disse que o coordenador da Defesa Civil ontem esteve aqui, né, conversou aqui com ele, né, E aí a gente espera que daqui a pouquinho o coordenador volte aqui, né, e dê uma resposta aqui pra ver como é que fica a situação, porque a situação aqui também na casa do seu Raimundo, não só na casa dele, mas também em outros moradores aqui, não é das melhores quando a chuva chega, Ana Cristina. Exatamente, aí é Yamaguti Canquite mesmo, Albert? Isso, Ana, Yamaguti Canquite, tá? A gente vai até, eu vou até pedir aqui pro nosso cinegrafista aqui, o Edson Carlos aqui, né, a gente até que tem um pouquinho de dificuldade aqui pra mostrar pra vocês aqui a situação, ó, a gente viu até que o carro da Defesa Civil nesse momento acabou passando aqui, daqui a pouquinho vai até conversar aqui com o seu Raimundo, mas essa é a rua Yamaguti Canquite, Ana, aqui em Traslagoas, viu? Quando chove aqui, o pessoal relata que a água vem e vem com força e infelizmente, né, entra na casa aí das pessoas devido a veículos grandes como caminhões, como ônibus que transitam. Aqui é uma rua muito movimentada aqui em Traslagoas, Ana Cristina. Portanto, né, quando os ônibus, quando os caminhões passam aqui, infelizmente essa água acaba entrando aí, né, na casa das residências. Aqui é a caminha, ó, a caminha aqui da filha do seu Raimundo, ó. Seu Raimundo não quis conversar com a gente, tá muito triste com a situação, né, mas tá aqui, ó, a caminha aqui da filha dele, vai ter que se desfazer da caminha aqui, infelizmente por causa da chuva, por causa da água de ontem, Ana Cristina. É, exatamente a situação, então, aí no Parque São Carlos, né, o Alberto Silva mostrando a situação nesta residência, não foi a única residência, a residência do seu João que foi afetada por essa chuvarada dessa madrugada, choveu muito aqui em Três Lagos. Eu entrei em contato logo pela manhã com a equipe do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil. Segundo o Corpo de Bombeiros, pelo menos 12 famílias tiveram as residências afetadas. É, o coordenador da Defesa Civil, inclusive, ele gravou um vídeo falando aí sobre a situação dessas famílias, né, o coordenador da Defesa Civil, o João, que tem percorrido toda a cidade, fazendo, emitindo boletins de alerta pra população, e na madrugada, por volta da uma hora da manhã, ele esteve prestando atendimento a essas famílias. Vamos ouvi-lo. Bom dia, meus amigos. Hoje é sexta-feira, 24 de fevereiro. Nós estamos aqui, em madrugada, na região do bairro Nossa Senhora Aparecida. Aqui, no caso, a Rua João Dantas Filgueiras, ali em cima, a Rua Yamaguti Canquite. Essa região foi alagada. Nós temos várias famílias aqui que ficaram desalojadas, agora já estão alojadas. Mas nós estamos precisando, nós vamos precisar de ajuda aí com algumas coisas. Precisamos de colchões, colchões de casal, fraldas descartáveis, cobertores, lençóis, para atender essas famílias aqui que perderam seus móveis. Algumas famílias não tinham cama, estavam dormindo no chão, alagou tudo. Algumas casas ainda estão alagadas, a gente está vendo aqui o que pode atender. Então, esse aí é um pedido de ajuda da Defesa Civil, ok? Para nós socorremos essas famílias aqui, já, se possível, nas primeiras horas dessa manhã de sexta-feira. Fiquem com Deus e que Deus nos abençoe nesse novo dia.